É agora, hein! Viva nesse mato! Vamos com tudo, comunidade! É hora do show, Niteroi! Vambora, minha rapaziada! Niteroi, inovação, faz a manifestação Ganhar um sono preto, vem prazer a batucada Sou das minas peregrino, o milagre é se mover Oi, ala, oi, eu tô no portejo do cabombo Niteroi, inovação, faz a manifestação Ganhar um sono preto, vem prazer a batucada Sou das minas peregrino, o milagre é se mover Oi, ala, oi, eu tô no portejo do cabombo Oi, sagrado, vai, vai! Sagrado, tá bom de fé, bom de fé, é de enfrentar a baré Traga seu bicho, o africano, seu peco E o escravo ganha o bolo, pra roubar seus ancestrais Doce de amor, eles têm essa quilombola E o meu, a dor da bola, pelas... Bota preto, bota preto! O pedido do altar, nem não tem mais capionco, não Rei do congo, rei do congo! Rei do congo, sem calvário, para virgem do rosário, fiz a minha oração Se adivina, sou de terno, no estandarte mil eterno, adivina a santidade Pela serra do curada, em caboclo e marujada, pelas cores da soltais Pela serra do curada, em caboclo e marujada, pelas cores da soltais Toca o sino da igrejinha, a cidade se agita Dançam copos, feitos pipas, para a nobreza coroar Se o cortejo imutasse, é silêncio, mestre zanza Para provar que tolerância não merece o meu pecado A merda, a merda, a merda, a merda, minha gente A merda do caminho E o nome de Nossa Senhora, vem trazendo seus anjinhos Tem destino em Romaria, a lembora enfeitada Santo reino, meu legado Vem fazer socorro E pela inovação, faz a manifestação Ganhar um sono preto, em traseira batucada Sou das viras peregrino, um milagre a se envolver Oi, alô, oi, eu tô no cortejo lugar E pela inovação, faz a manifestação Ganhar um sono preto, em traseira batucada Sou das viras peregrino, um milagre a se envolver Oi, alô, oi, eu tô no cortejo lugar Oi, sagrado, vai, vai Sagrado, campo de fé O de fé é de enfrentar malé Pra dar seu pensão, africano, só que for E o escravo ganha o mundo Pra louvar seus ancestrais Doce de alcola, eles pensam que o alcola E o meu, a dor da cola Pela jornada Bota preto, bota preto Bota preto, Benedito, no altar Que não tem mais campeão Rei no Congo, rei no Congo Rei no Congo, sem cavário Para brinchei do rosário Fiz a minha oração São divina, são divino O estandarte, o milho eterno Adivina a santidade Pela César, Pela César Pela César, doculada Vem que a boca é marujada Pelas cores da saudade Pela César, comunidade Pela César, doculada Vem que a boca é marujada Pelas cores da saudade Toca o selo da igrejinha A cidade se agita Dança o copo feito pimpas Com a Louresa coroada Se o cortejo acontece Exilência, mestre e santa Tratou uma vitória Se a minha oração não merece O meu pai A guerra é da guerra A guerra é do que a gente A guerra é do caminho Vila Minha Nossa Senhora Vem trazendo os seus anjinhos Vem desfile com a Maria A alegria é enfeitada Santo reino, meu livro É a moradora Vai, 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 vai Vem que a inovação Faz a manifestação Glória no solo preto Vem trazer a maducada O milagre é se envolver Oi, oi, oi Eu tô no cortejo do gato E pela inovação Faz a manifestação Ganhar o solo preto Vem trazer a maducada O milagre é se envolver Oi, oi, oi Eu tô no cortejo do gato Oi, sagrado Vai, vai Sagrado do amor de fé O amor de fé É de inventar a Maria Que coisa linda Vai, 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 vai Sob isso, oi, 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 oi Aplicado, oi, 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 oi E o escravo, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi E oi, oi Rei do Congo Rei do Congo Rei do Congo Reino do Congo Fiz a minha oração São divinas, são de perno O estandarte bem eterno Adivina a sua chave Vela Cisla! Vela Cisla, tô curada Tem caboclo e baruxada Pelas cores da saudade Vela Cisla! Vela Cisla, tô curada E caboclo e baruchada Pelas cores da saudade Toca o selo da igrejinha As cidades se acertam Dançam o copo pelo fim das paules a coroar Seu corpismo é do que a ciência e o que a ciência Pra provar que a tolerância Não merece a lenda A lenda do caminho Que nome Nossa Senhora Vem trazendo seus anjinhos Vem desfile e rolaria A lenda de feitada Santo rei do meu legado Vem fazer sua honra Libera a inovação Faz a manifestação Ganhar o som do preto Vem prazer na batucada Soldatinhas peregrino O milagre é se envolver Olha lá, olha eu tô no cortejo do carro Libera a inovação Faz a manifestação Ganhar o som do preto Vem prazer na batucada Soldatinhas peregrino O milagre é se envolver Olha lá, olha eu tô no cortejo do carro O poder sagrado Vamo lá